Estamos aqui com Marcos Amaro, com o Garida Zelo. Quero agradecer a equipe Urbano Natal. Quero agradecer a Milton. Estamos aqui mostrando para você ver. Pedido de Marcos Amaro. Quero só agradecer por tudo. Essa limpeza está acontecendo aqui na Avenida Mitas Barro, próximo à Cigarreira do Palmeira. A Cigarreira do Palmeira. Cortado por tudo. Tchau, tchau. 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 Tchau.